Os remonstrantes pegaram e começaram a dizer o seguinte, eles levaram cinco doutrinas porque eles queriam reformular as doutrinas salvíficas. Eles falaram o seguinte, começaram a levar lá para as instituições, para as congregações, para os sínodos de teologia geral o seguinte. Que o ser humano, eles começaram a ressuscitar essas doutrinas, então que o ser humano tinha o que? Livre arbítrio. Isso aqui é a raiz pessoal, muitos vão dizer, não, eles levaram lá a depravação parcial, não, eles queriam dizer que o ser humano, a vontade era livre. Ah, então você pode colocar aqui livre arbítrio ou barra vontade livre, que é a mesma coisa, no final dos resultados é a mesma coisa. Ou barra depravação parcial. Gente, é basicamente a mesma coisa. Você hoje pode encontrar aí alguns arminianos que eles vão dizer, não, não era livre arbítrio que eles estavam defendendo, era vontade livre. Não, não era vontade livre, era depravação parcial. Gente, basicamente é a mesma coisa. No final das contas é a mesma coisa, então não importa. Então vamos lá. Primeiro ponto era esse. O segundo ponto que eles trouxeram, eles levaram cinco pontos, começou daí. Segundo ponto. Eles, o que acontece pessoal? Eles sabiam que na Bíblia existia a palavra predestinação. Eles sabiam que na Bíblia existia a palavra e a doutrina da predestinação. Isso está em várias partes da Escritura, pessoal. Não só em textos isolados, mas em vários contextos, tanto na Antiga Aliança quanto na Nova Aliança. Então o que acontece? A gente encontra aí em várias passagens da predestinação. São Efésios 1, 4 e 5, Atos 13, 48, Romanos 9, Romanos 8, 29 e 30, Mateus 24 e 24, quando o Messias falou, os escolhidos. E na Antiga Aliança também em Isaías, em Salmos, os eleitos, o povo eleito e tudo mais. Então assim, inclusive a gente já abordou essa passagem de Isaías quando a gente foi ler sobre o milênio. Explicar sobre o milênio. Então, eles sabiam que existia a predestinação, pessoal. Naquela época, isso faz séculos atrás. E o que eles começaram a dizer então? Eles começaram a dizer que a predestinação é como? Ela é, na verdade, pré... Agora não tem mais hífen, né? Então, pré-ciência. Ela é pré-ciência. Eles reduziram, eles distorceram o conceito de predestinação para a pré-ciência. Então virou pré-ciência. Então, o ser humano teria livre-arbítrio, ou vontade livre, ou era apenas parcialmente depravado, no sentido de corruptibilidade do ser. E a predestinação era baseada na pré-ciência. Ou seja, eles não negaram literalmente a predestinação. Eles começaram a dizer que a predestinação era baseada em pré-ciência. Começa por aí. Então, olha só. Como assim baseada em pré-ciência? Eles começaram a dizer que a predestinação era assim. Como você tem livre-arbítrio, ao longo da sua vida, você escolheria crer no Criador. Por livre e espontânea vontade, a fé geraria em você do nada, simplesmente por você querer. E então, baseado na fé prevista, o Criador escolheria você. Em outras palavras, seria uma, aqui eu vou colocar embaixo, seria uma, vou botar em minúsculo, eleição condição, eu estou escrevendo errado, eu estou escrevendo aqui porque o teclado está meio do meu lado aqui. Condicional. Então, seria, eu vou até fazer umas modificações aqui, vou deixar assim para ficar legalzinho, né? Aqui também, eu vou deixar meio aqui, beleza? Até vou tirar aqui o efeito para ficar mais diferenciado, ok? Aí, ficou melhor, né? Valeu, Bruno, pelo Prime. Seja bem-vindo, meu irmão. Então, começa por aí, foi daí que começou essa questão de pré-ciência, que o Criador teria que olhar para o futuro para saber quem vai crer, né? Ok, o terceiro ponto que eles começaram, deixa eu fazer um negócio aqui, agora eu vou ter que modificar tudo aqui de novo, tá? É só para ficar bonitinho. Seria o que? Eles trouxeram lá para os teólogos, porque eles queriam, eles queriam basicamente que as doutrinas mudassem, era isso que eles queriam, eles queriam que as doutrinas mudassem, né? É o seguinte, a expiação, e aí agora eu pergunto para você, você sabe o que é expiação? Você que está inscrito aqui e segue, você deve saber, né? Porque já não é de hoje que você acompanha os vídeos que eu trago, o conteúdo. Mas a maioria das pessoas não sabe o que é expiação, né, pessoal? Não sabe o que é expiação. Não, não, Agostinho, assim, Agostinho, ele não era herégeo nesse ponto salvífico, tá? Agostinho, ele defendia essa doutrina. Tá? Só que, em outros pontos, eles ficaram, eles ficaram, né, continuando a crer em coisas da seita romanista, né, infelizmente. Exatamente, Vitor. A expiação, ela significa aplacar a hereducradora. Em outras palavras, é propiciação. É uma doutrina da Bíblia, né? Propiciação, né? Então, vamos lá. A expiação, eles quiseram levar, né, esse entendimento, que a expiação, ela era limitada. Aliás, ilimitada, ou geral. A expiação era geral, por todos, ilimitada, né? Ficou conhecido esse ponto como ilimitado. Ou seja, o Messias, ele tinha morrido por todos. Vou colocar aqui, o Messias morreu, por todos, sem exceção. Esse era o ponto. Esse era o ponto. Ou seja, o Messias morre por todos e compete aí o ser humano aceitar a salvação. O quarto ponto que eles trouxeram lá seria o seguinte. Eita, ficou maior aqui o negócio. A graça era resistível. Ou seja, o ser humano poderia resistir à vontade do Criador. Seria basicamente assim, ó. O Criador queria salvar aquele ser humano. E aí, o ser humano dizia assim, não, não quero, não quero, não quero, não quero. Olha que coisa, né? Bom dia, J.M. Darko. Seja bem-vindo. Exatamente, Cacau. A expiação ilimitada assemelha-se com o universalismo. Porque se o Messias morreu por todos, se a expiação é a placar a ira do Criador, significaria então que a ira do Criador não vai ser mais jogada em ninguém. Então, ninguém seria lançado para o lobo de fogo, né? Seria uma heresia do universalismo. Já vamos chegar lá, cheio de ódio. É por causa da pregação. Porque o Evangelho tem que ser pregado a todos, tá bom? Vamos lá. E o último ponto é o seguinte. Eles também representaram a seguinte doutrina. Queda da graça ou vou botar barra ou perda perca da salvação perda da salvação perda da salvação aí, perda da salvação tá? Ou seja o ser humano podia perder a salvação uma vez já ganha, né? Era isso. Podia cair da graça. Esses eram os cinco pontos que eles começaram a trazer e introduzir. Eles queriam que isso aqui fosse ensinado. É isso que eles queriam. Tá bom? É isso que eles queriam. Que esses pontos fossem ensinados. aí o que aconteceu, pessoal? Aconteceu muita coisa. Aconteceu o seguinte aqui. Eles levaram pra lá esses conceitos. e aí os teólogos daquela época resolveram analisar isso aí. Resolveram estudar isso aí pra chegar num consenso, numa conclusão, numa resolução geral nespecífica. E aí em torno de 150 teólogos olha só não é pouca coisa 150 teólogos de vários países ao redor várias cidades também, né? E outras pessoas também capazes de analisar isso tudo estudaram por mais de um ano inteiro mais de um ano todo e chegaram na seguinte conclusão peraí deixa eu só arrumar aqui um negócio só pra diminuir aqui aí vou botar menorzinho pra facilitar aqui depois então mais de 150 teólogos pessoal não é qualquer coisa por mais de um ano inteiro foram então estudar ponto a ponto pra ver se isso fazia sentido ou não vou até diminuir um pouco mais aqui pra dar um enter melhor aqui depois pra pegar o espaço legal aqui deixa eu ver aqui vamos ver aqui aí mesmo tá e aí vou aumentar aqui agora o tamanho da letra beleza o que acontece vamos ver o tamanho da letra aqui 36 beleza eles estudaram estudaram por muito tempo né pela bíblia lá toda a escritura por mais de um ano pessoal tá então não foi qualquer coisa não foi qualquer estudo teve muita coisa muito estudo e aí eles concluíram não pela bíblia né o ser humano não tem de verbito eles chegaram à conclusão do seguinte que o ser humano é totalmente depravado e aí ficou a chamada a doutrina da depravação total então eu vou escrever aqui depravação total por que depravação total porque a depravação é no sentido de pecado o pecado afetou de tal mal do ser humano que o ser humano ele é depravado nesse sentido de pecaminosidade do ser tá bom e total por que porque eles concluíram que afetou todo o ser humano todas as áreas do ser humano tá bom então concluíram que não o ser humano não tem livre-arbítrio a vontade dele não é livre a depravação não é parcial a depravação é total por que porque o ser humano sempre está inclinado ao pecado eles viram em toda escritura isso e concluíram isso depois nos novos nos novos vídeos tá sobre isso aqui parte 2 3 4 5 6 centésima parte a gente vai estudar ponto a ponto pra analisar texto por texto que comprova a depravação total tá e nós também vamos analisar os supostos textos que falariam supostamente de livre-arbítrio e vamos entender o que significa tá o segundo ponto o segundo ponto que esses mais de 150 teólogos chegaram é o seguinte não a a predestinação ela não tem como você rejeitar e nem negar ela é bíblica predestinação ela não era por pré-ciência ela é incondicional adicional a predestinação ela é incondicional eles chegaram nessa conclusão sim estamos ao vivo Luiz bom dia a todos vão chegando hoje é o dia inteiro de live o segundo ponto a predestinação ela é incondicional em outra porque eles não porque gente primeiro ponto que não tem como negar a predestinação não tem como você negar essa palavra ela tá em toda a bíblia inclusive eleito porque predestinação é a mesma coisa vou colocar aqui predestinação barra eleição ela é a mesma coisa predestinação e eleição é a mesma coisa não se você vê hoje alguém negando a predestinação tá negando uma doutrina da bíblia que é a doutrina que o credor salva é a doutrina que o credor usa para salvar um pecador olha o nível né então esses teólogos chegaram isso naquela época tá pessoal 1600 lá vai pedrada eles disseram não não a eleição não é condicional não ou seja não é por presença não depende do ser humano ela é incondicional por quê? porque depende apenas da vontade do credor essa é a conclusão nós vamos abordar ponto a ponto minuciosamente o terceiro ponto é o seguinte a expiação que é o que? o sacrifício do messias ela não é ilimitada não foi por todos sem exceção ela é começaram a dizer que é limitada né limitada não no sentido de não ter poder para salvar a todos mas sim por ser específica para salvar apenas os eleitos ou seja expiação eficaz direcionada mas eu vou colocar aqui limitada porque é o termo raiz tá bom? então vamos lá a expiação eles disseram que foi como? apenas para a igreja tá bom? deixa eu então arrumar um negócio aqui para ficar bonitinho a depravação total então não temos livre arbítrio para ficar bonitinho aqui ok? aqui ó vou botar embaixo ok aqui predestinação eleição incondicional é o seguinte eles concluíram né que só depende do criador da vontade do criador vou colocar aqui da vontade do criador porque é isso que a escritura diz né é isso que a escritura diz vamos lá ó beleza vou até vou ter que diminuir aqui aqui ó a expiação limitada como assim? direcionada apenas direcionada eficazmente apenas para a igreja e não por todos apenas para os eleitos ou seja apenas para os escolhidos igreja barra eleitos tá bom? porque não tem como você também negar a palavra eleitos da bíblia ela tá lá né vou ter que diminuir aqui aqui vamos lá o outro ponto que os teólogos chegaram na conclusão que eram porque assim pessoal olha o nível olha o nível pessoal aqui ó preste muita atenção todos esses pontos que nós estamos vendo aqui eles são uma resposta em refutação aos pontos dos remonstrantes entendeu? dos alunos do armínio então aqui é a resposta bíblica vamos ver esse outro ponto né em refutação a graça resistível eles concluíram o que? concluíram que a graça ela é irresistível tá ou seja não o ser humano não tem como impedir a ação do criador não tá não tem como impedir a vontade do criador isso é uma coisa e é incrível né pessoal que esses pontos aqui são são coisas óbvias né chega a ser são coisas óbvias né pessoal é eu vou ter que diminuir aqui o tamanho da letra da letra pra caber eita foi demais peraí vamos colocar aqui de novo vamos botar 30 32 pra caber o último ponto aqui beleza acho que até 34 dá pra deixar aí o último ponto não o ser humano não pode perder a salvação valeu circunspecta pela inscrição meu irmão seja bem vindo valeu eles chegaram na segunda conclusão não não preservação eterna ou perseverança dos santos né ou seja uma vez salvo vírgula salvo para sempre a regeneração ela não pode virar desgeneração a obra que o espírito faz não se desfaz pessoal o espírito não é nenhum tolo que salva de salva salva de salva não existe isso não encontramos isso na bíblia né então os pontos respectivos são esses começa-se por aí pra você entender a história e as doutrinas salvíficas isso que é necessário pra você compreender melhor tá então olha só recapitulando os remonstrantes lá na época há vários séculos atrás quiseram introduzir esses cinco pontos aqui na igreja pra que pregasse isso livre-arbítrio a eleição condicional ou pré-ciência a expiação ilimitada ou seja o messias morreu por todos sem exceção graça resistível o ser humano podia resistir a vontade do criador se o criador quisesse salvar o homem não o criador não poderia salvar porque o criador tinha que respeitar o livre-arbítrio do ser humano olha que legal e aqui queda da graça ou seja perda da salvação o ser humano podia perder a salvação uma vez já ganha ou seja se converteu foi salvo pecou perdeu a salvação depois se converteu de novo foi salvo depois pecou de novo perdeu a salvação e assim vai salva e vai pro lago de fogo salva era esse o conceito dos caras então mais de 150 teólogos chegaram nessa conclusão aqui depois de estudar mais um ano inteiro e chegaram não o ser humano não tem livre-arbítrio ele é totalmente depravado tá ele não tem livre-arbítrio ele já nasce já nasce mal já nasce inclinado ao pecado nossas ações são a gente toma escolhas por influência e essa influência sempre vai pro lado do pecado do erro né é predestinação ela é incondicional é uma eleição que o criador faz incondicionalmente baseada apenas na vontade dele e não no ser humano foi isso que eles concluíram depende do criador o messias a expiação foi limitada ou seja direcionada eficazmente apenas para os eleitos apenas para a igreja e a gente vai abordar depois a explicação de cada ponto desses tá fiquem tranquilos isso aqui é só uma pincelada introdutória a respeito do assunto geral a graça irresistível ela é irresistível ou seja o ser humano não tem como impedir a vontade do criador se o criador quiser chamar e regenerar alguém não tem como a gente dizer não né a vontade de quem é que prevalece da criatura ou do criador e a preservação eterna ou perseverança dos santos então uma vez salvo salvo para sempre ou seja quando você é regenerado você é nova criatura as coisas velhas se passarem e que tudo se fez novo não tem como uma nova criatura se tornar a velha criatura de antes então eles concluíram isso biblicamente essa foi a resposta que eles deram aos remonstrantes e por isso surgiu o que? os cinco pontos do calvinismo em contrapartida dos cinco pontos do arminianismo aqui ficou conhecido como cinco pontos do arminianismo em homenagem a armínios e aqui colocaram em seu nome de cinco pontos do calvinismo em homenagem a calvino mas calvino nem quis isso calvino quando morreu ele falou nem coloque nem nome nem nada onde eu vou morrer simplesmente me enterre para que ninguém saiba onde é que eu estou para que ninguém vá lá e adore ou faça nada lá então eles não queriam nada de glória para si eles só defendiam esses pontos cada um e aí as pessoas começaram a tomar partidos lados nessa questão e até hoje existe essa questão de calvinistas e arminianos bom são rótulos que eu particularmente não gosto porque calvino não está ligado a mim eu inclusive não não concordo com muitas coisas que calvino escreveu agora o que a gente tem que entender não é pessoal calvinismo e arminianismo quem fica nesse embate de calvinismo e arminianismo está trabalhando e focando em um espectro baixo está trabalhando em um nível limitado de conceitos o conceito geral não é esse o conceito é quem nós somos o que nós fazemos o que o credor faz como ele faz para salvar o que o messias fez no calvário o que é a graça e o que é a obra redentora e glorificadora do credor do messias e do credor é isso esses são os pontos então enquanto ficarem nesse embate pífio de calvinistas e arminianos você não vai nunca chegar na resolução final as pessoas vão ficar presas num sistema de seleuma entre um e outro limitando assim o evangelho então o que tem que ser entendido aqui são as doutrinas então esses são os pontos e por isso surgiu os cinco pontos do calvinismo assim conhecido tá e os cinco pontos do arminianismo então quando algumas pessoas começam a falar assim nossa então você é discípulo de calvino nossa então você é calvo não e nossa então você é isso você é aquilo blá 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 as pessoas nem sabem o que estão falando eu por exemplo eu não me intitulo calvinista muito menos arminiano por quê? porque o calvinismo ele vai além dos cinco pontos os cinco pontos é só o aspecto doutrinário da salvação mas sim eu biblicamente óbvio concordo com os cinco pontos do calvinismo quem não concorda com os cinco pontos do calvinismo você só tem uma outra opção na mão concordar com os cinco pontos do arminianismo e nós vamos entrar em cada ponto explicar ponto a ponto nos próximos vídeos para explicar cada coisa e isso vai demandar bastante tempo ok pessoal? então assim isso aqui é só uma leve e curta introdução do assunto tá para a gente explicar melhor nos próximos vídeos ok pessoal? vamos ler uns comentários aqui rapidão é o R6 Pro o R6 Pro explica muito bem isso com exceção do tormento eterno porque aí que está por que que as pessoas às vezes não aceita a predestinação principalmente muito menos a inspeção limitada né a maioria não aceita por causa do erro do tormento eterno que eu vou ter que fazer um novo vídeo sobre isso porque não tem como você conciliar tormento eterno com predestinação aí aí é uma heresia dizer que o criador predestinou pessoas para sofrerem eternamente dentro de um lago de fogo pegando fogo desculpa isso é deturpar o caráter do criador e a própria escritura e as doutrinas não existe isso e nós não se preocupem nós vamos abordar ponto a ponto tá se você tem dúvida sobre isso inscreva-se no meu canal no youtube aqui na twitter também Romulo Ribeiro para ter as explicações mais certeiras que você pode ter sobre esses assuntos tá como diz o alborguete só aqui você vai vir aí o outro lugar você vai ver e e fique ligado e vá anotando anote isso aqui escreva isso aqui para você aprender escreva escreva esses pontos grave na sua cabeça decore é importante você decorar isso porque sabendo disso você vai gravar na sua mente no seu cérebro e não vai mais esquecer veja eu escrevi tudo isso aqui de cabeça que isso Matheus que isso é pois é cheio de áudio tem muitas pessoas o cara é desperto entre muitas coisas chegou nessa parte do calvinismo e ele disse que o 5 pontos do calvinismo era satânico tá vendo as pessoas chegam nessa conclusão nossa isso aqui é satânica do diabo pois é eu vi esses dias um cara falar isso aqui meu eu pergunto como que isso aqui vai ser satânico a pessoa que diz que isso aqui é satânico ela não compreendeu ela não entendeu ela não entendeu segundo ponto não aceitou e provavelmente ela está querendo associar que a predestinação é o criador que manda pessoas para um inferno de fogo para sofrer eternamente não é isso que a bíblia diz primeiro ponto pessoal já nascemos condenados isso é o básico do evangelho o que tem que entender então é que o credor não precisa predestinar ninguém ao lago de fogo já estamos condenados é a graça dele que salva e por isso é graça a favor e merecido então o problema dessas pessoas é não compreenderem a doutrina do lago de fogo que é uma doutrina da doutrina do juízo da condenação é uma outra doutrina que nós temos que compreender depois dessa logo em seguida a salvação vem também a doutrina da condenação tá bom então gente expliquei aqui de forma bem resumida nós vamos encerrar aqui esse vídeo em breve já vou voltar com outra live porque por causa disso aqui nós vamos entrar nisso aqui a salvação sotéria nós vamos então abordar agora nos próximos vídeos o livre arbítrio ou a depravação total e vamos chegar então na refutação das doutrinas e na explicação das doutrinas salvíficas também ok gente esses sim esses conhecimentos são bem necessários fio porque compete a nossa salvação compreender o que o messias fez naquele madeiro como o criador salva e tudo mais então pessoal vou encerrar aqui essa live daqui a pouquinho eu volto com uma nova live já explicar o livre arbítrio e a depravação total ok vídeo extremamente importante tá bom pessoal não percam de jeito nenhum ok pessoal não percam né e se você vai ver essa playlist esse vídeo pelo youtube vai estar uma playlist completa é só você ver o próximo vídeo tá vai estar aí provavelmente nas minhas playlists que eu ainda nem nem fiz né pessoal tô fazendo isso aqui na twitch eu vou ter que baixar pra upar lá pro youtube pra criar a playlist pra depois a pessoa ver mas eu rindo essa pessoa vendo assim bom é isso gente então tá até a próxima e veja o próximo vídeo eu acho que sobre isso aqui foi dito tudo com exceção de uma coisa que é daqui que originou o seu termo tulipe né que em inglês seria aqui total depravity ou seja depravação total começa com t total depravity aqui inconditional election ou seja eleição incondicional ou seja u né aqui limited atonement ou seja expiação limitada l aqui seria graça irresistível né irresistible grace ou seja e e aí aqui preservação eterna ou no original lá na raiz é perseverança dos santos isso irresistible grace obrigado Luiz e aí aqui seria em inglês preservação eterna perseverance of the saints ok ou seja p então ficou tulipe né por isso ficou conhecido como a tulipa como o símbolo dos cinco pontos e gente as pessoas outra coisa que tem que entender que isso aqui pessoal as pessoas elas pegam e demonizam os cinco pontos do covenismo a coisa do diabo chamam de satânico chamam de diabólico sendo que é essa a forma que o criador salva pessoas a obra da salvação está resumida e explicada nesses pontos são pontos bíblicos e as pessoas chamam isso de diabólico de satânico porque porque não aceitam porque não entendem cuidado pessoal as pessoas estão chamando a obra que o criador faz de satânica cuidado pararam para pensar nisso e aí chamam a obra humanista o conceito humanista de bíblico que veio da mente humana olha o perigo olha o perigo de seguir uma teologia arminiana nós vamos abordar ponto a ponto nos próximos vídeos fiquem ligados para você compreender de fato como funciona a salvação e quão errado está muitas pessoas e quão certas estão outras ok isso é muito importante pessoal valeu então o próximo vídeo será sobre livre arbítrio esse vídeo vai ser muito interessante muito importante porque gente 90% ou 99% acreditam em livre arbítrio e aí será que 99% das pessoas estão certas então tá então não perca pessoal até a próxima vai ser rapidão já vou encerrar essa live vou começar outra beleza vou no banheiro enfim tomar uma aguinha e já volto ok abraço até a próxima e aí Obrigado.